Então, é importante, então, reconsiderar, então, as relações possíveis entre história e existência. Mas o que seria essa tal existência? O que seria esse conceito de existência? Aí eu fiz lá uma rápida busca lá em dicionários filosóficos. E nós vamos ver, então, que a existência é um conceito específico da história da filosofia. Em primeiro lugar, é bom começar distinguindo, pelo menos num primeiro momento, a ideia de existência da noção de essência. Por quê? Essência diz sobre o que de uma coisa? As propriedades fundamentais que conformariam a substância de uma coisa. Então, eu tenho a essência do celular, ou a essência do corpo, que seria, então, o conjunto de propriedades fundamentais que dizem o que é o corpo. No caso do homem, é bom marcar o gênero para marcar a tradição ocidental, nesse caso. Ao se falar do homem, a tradição metafísica diz que a essência do homem é, por exemplo, ser um animal racional. Isso é o Aristóteles. A essência do homem é ser um animal racional. Bom, a existência, essa noção é diferente, porque ela não diz exatamente do quê de uma coisa, ela diz do fato de ser de uma coisa. Indica a atualidade de ser. Então, esse celular existe. O homem, ou a mulher, é esse ente que está aí no mundo, junto às coisas do mundo, por aí, identificado. Então, é bom começar distinguindo essas duas noções. Porém, é bom, para desenvolver um pouco mais isso, a gente tem as chamadas filosofias da existência, que é uma tradição filosófica que remonta, pelo menos, a Kierkegaard. E aí, você tem representantes importantes como Heidegger, Jaster, Sartre, enfim, que vão consagrar a noção de existência ao modo de ser específico do homem, ao priorizar o sentido originário, o próprio sentido originário do termo. Porque existência tem origem latina, existerio. Esse ek aí indica um movimento para fora. O homem existe deslocado de si mesmo, ele se projeta para fora de si mesmo. E projetar para onde? Para as suas possibilidades de existir, suas possibilidades de ser, seus modos de ser. Essa é a ideia de existência própria do modo de existir do humano que eu vou trabalhar. Então, a existência, nessa tradição, vai dizer, então, um movimento para fora, um projetar-se, em contínua dinâmica e reestruturação. Nesse sentido, então, está marcado, eu espero que esteja marcado isso, que a ideia de existência comporta, então, movimento, dinâmica, e contém em si mesma um índice temporal, que não é o mesmo presente na ideia de essência. A temporalidade da existência não se confunde com a temporalidade da essência. Bom, uma palavra, então. A existência, ela é, ela existe, temporalizando-se. Ela sempre se temporaliza, porque o tempo é constitutiva dela mesma. É o próprio sentido do ser, vai dizer o Heidegger depois. Bom, dentre as possibilidades em jogo, no movimento de existir, a existência é sempre um movimento, o movimento para as possibilidades. A morte é, certamente, a possibilidade mais certa, mais extrema e intransferível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a finitude é uma das determinações da temporalidade do humano. É uma determinação, a finitude. Ou seja, a existência é temporal porque é finita. Não se trata aqui de um tempo infinito. A temporalidade é finita, em termos existenciais. Isso vai resultar depois, lá no Martin Heidegger, na ideia de ser para a morte. Bom, mas além de finita, a temporalidade originária da existência é sempre efetivada no mundo histórico, porque a existência é o fato de ser de uma coisa. Então, ela se concretiza no mundo histórico. Portanto, a temporalidade originária da existência efetiva-se, na facticidade de existir, como historicidade. A existência é temporal porque é finita, mas ela é também temporal porque é histórica. Isso vai resultar, então, na ideia de ser histórico, que eu anuncio já no título da apresentação de hoje. Então, a historicidade é uma dessas estruturas de temporalização da existência, originária da existência. É algo que a gente não apenas tem ou pode ter e pode não ter. Sempre é. É uma determinação originária. Essa é a hipótese. Então, a historicidade, quando eu falo historicidade aqui, eu não estou me referindo a uma propriedade dos objetos, nem a uma forma de consciência de um sujeito. Não é nenhuma coisa, nem outra. É a... Ou estou me referindo a um modo de ser próprio do humano. Né? Uma determinação fundamental da sua existência. Bom, é essa ideia de historicidade que eu gostaria de recolocar como tema de pesquisa. Né? Então, valeria a pena desenvolver um pouco mais do que se trata exatamente essa ideia de historicidade aqui, que eu estou querendo chamar a atenção. Bom, retomando um pouquinho, então, a história da filosofia, nós, todos nós aqui já sabemos, estou falando para um público especializado, né? É que, na modernidade, a gente assiste um progressivo processo de dissolução da metafísica do ser como substância, que dizia que o homem era portador de uma essência atemporal, imutável e fixa, né? E a dissolução dessa ideia colocou o problema de saber como é que o homem pode permanecer no tempo. Ou seja, o problema da identidade, né? Como é que a permanência ou a manutenção do si mesmo no tempo acontece? Foi colocado como um problema porque essa questão tendeu a ser resolvida na tradição pelo recurso à mesma idade da essência. Bom, a mesma idade da essência, claro, é uma maneira de conceber a permanência do tempo. Basicamente, ela vai dizer que entre um agora e outro, o eu conserva um conjunto de propriedades, um conjunto de características que permanece inalterado. É isso que aponta a ideia de mesmidade da essência. Então, a essência garantia a estabilidade do sujeito no tempo. Quando essa ideia começa a se dissolver, surge, então, um problema e esse problema faz surgir também em diferentes posições. Uma dessas posições sustenta-se na afirmação de que o eu, na verdade, não passa de uma ilusão substancialista que mascara uma descontinuidade radical do existir. Existe essa posição. Como vai afirmar, por exemplo, uma certa leitura de Foucault. Vou matizar. Uma certa leitura de Foucault. Vou dizer que é o Foucault, não, embora tenha alguns textos que ele sugira, é isso? Mas uma certa leitura de Foucault diz explicitamente. Mas, eu gostaria de trazer um exemplo mais pitoresco para ilustrar essa ideia. E desse exemplo pitoresco, extrair, então, o que importa. Bom, esse exemplo pitoresco nos é dado por um escritor e futurologo chamado FM 2030. Isso, o nome dele é FM 2030. Ele mudou o nome para Número. ele nasceu como Fereidon em São Andiari. Ele nasceu no Irã e foi radicado nos Estados Unidos e deu aula em algumas universidades, tinha uma projeção na mídia importante dos anos 80 e 90 e é um importante ideólogo do movimento transumanista. Imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Bom, então, numa entrevista que ele deu para a CNN, ele explicou a razão de ter adotado um nome tão insólito como esse. E aí diz o nosso FM 2030 assim, nomes convencionais defendem o passado de alguém. Ancestralidade, etnia, nacionalidade, religião. Eu não sou quem eu era há 10 anos atrás e certamente não sou quem eu serei daqui a 20 anos. O nome 2030, portanto, reflete a minha convicção de que os anos por torno de 2030 serão uma época mágica. Em 2030 seremos sem idade, sem idade, e todos terão uma chance excelente de viver para sempre. Fim de citação. Eu não vou me ocupar em saber se o prognóstico aqui do FM 2030 está próximo ou não de se realizar. O que me importa aqui é dizer que a dissolução da noção de essência é levada ao limite por FM 2030 nessa fala. Por quê? Se eu não sou quem eu era há 10 anos atrás e eu não sou quem eu serei daqui a 20 anos, então, vai concluir o futurologo, não há nada que justifique qualquer vinculação com o meu passado. Ele acha que isso explica a vinculação dele com o futuro, mas a rigor também não justifica. Eu sou sempre um monte de agoras atomizados por aí. Em termos temporais, então, existe aí o pressuposto de que os agoras subsequentes de um tempo homogêneo e vazio, diria o Benjamin, carecem de alguma forma de constância entre si. São átomos soltos, são agoras quaisquer. Mas esse fardo da continuidade, essas falsas marcas da continuidade como nome próprio, poderá, de acordo com o futurologo, ser superado um dia. Ele diz até a data, 2030, até marcou no nome. Porque a sua previsão é que em 2030, através dos avanços tecnológicos, poderíamos dominar e instrumentalizar o tempo para romper os limites da própria condição humana. E assim seremos, nas suas palavras, sem idade e poderíamos viver para sempre. Bom, por uma via negativa, essa fala me parece interessante porque ela dá a ver negativamente, mas dá a ver o tema que eu quero colocar aqui. Por quê? A dissolução da ideia de essência humana, ou pessoal, não implica o abandono da ideia de manutenção temporal de si mesmo. Não implica. Porque, como já vimos, a existência carrega um índice temporal próprio que não se confunde com o da essência. não se confunde com a mesmidade da essência. Em termos existenciais, a gente pode dizer que o tempo é o próprio sentido do ser. O tempo é o próprio sentido do ser. Isso, aliás, é a revolução que Martin Heide vai fazer em ser e tempo. O principal ponto é esse. O tempo é o sentido do ser. O ser é tempo e o tempo é ser. Ou seja, no exercício do seu existir, no movimento de ser, o Dasein apresenta a estrutura do estar lançado. Ele está lançado no mundo. Ele está aberto para o mundo. A ideia de existência já marca isso. E essa abertura para o mundo é um projetar-se para as possibilidades de ser em jogo em cada situação particular na qual eu me encontro. Então, é para marcar bem a ideia de que a temporalidade é originária da existência e conforme o sentido ontológico da existência. e então essa temporalidade existencial ela não se conforma em átomos isolados. Ela se estende porque ela é finita e a existência é marcada fundamentalmente pelos seus dois fins. Vamos assim dizer. Um é a morte, mas o seu outro fim é o nascimento e na verdade é o seu começo, para dizer de outra forma. Então, a existência acontece, ela existe na extensão entre nascimento e morte e ela se temporaliza nessa extensão. Isso indica, então, um modo de constância que não se confunde com a ideia de mesmidade da essência. Ou seja, o Dasein, o ser no mundo, temporaliza-se projetando-se para um porvir a partir do que vigora por ter sido e constitui nesse movimento a sua própria atualidade. Bom, se essa ideia fica clara, nós já temos, então, uma arquitetura do tempo que, de algum modo, se faz como uma alternativa à arquitetura tradicional do tempo. Por quê? Nessa nova arquitetura, nós temos um futuro que, na verdade, esse porvir, esse projetar que puxa a cadeia dos êxitos extemporais, ou seja, não é o presente que é o momento produtivo do tempo nessa interpretação, é o porvir. Então, o futuro que puxa as cadeias das êxitos extemporais é uma antecipação, é um porvir. O passado seria uma retomada de que uma vez foi possível, daquilo que uma vez foi possível, ou seja, aquilo que vigora por ainda ter sido, por já ter sido. E o presente é o instante da decisão que atualiza esse mesmo movimento. Isso seria, então, a gente, com isso, a gente tem, então, a interpretação existencial do fenômeno temporal. Alcança-se, assim, uma forma alternativa à ideia tradicional do tempo, arquitetada pelas instâncias de um passado, presente e futuro. E aí, a gente entende o passado, aquilo que não é mais, o futuro, o que não é ainda, o presente, como o que deixa de ser, e é o momento produtivo do tempo. Então, a gente tem uma alternativa. Nesse sentido, a existência, na arquitetura existencial do tempo, a existência é sempre sendo. Ela não é foi, será, ela é sendo. Ou seja, ela se projeta para as possibilidades que se apresentam no próprio exercício de existir. Essas possibilidades, então, não surgem do nada, elas não vêm do nada para a gente, mas elas se apresentam a partir daquilo que vigora por ter sido. E, nesse movimento, elas atualizam a própria existência. Então, vale dizer que a existência, ela se temporaliza de uma maneira diferente, de uma maneira própria, que não se confunde com o modo de temporalização da essência. Esse é o meu ponto fundamental. Em outras palavras, se a gente quer traduzir isso um pouco melhor, na arquitetura existencial, existe passado, no presente, no futuro, porque o futuro não é o que ainda não é, ele é o porvir. Existe futuro no presente e no passado, existe presente no futuro e no passado também. As coisas são mais imbricadas, os tempos não são tão descontínuos, eles se imbricam um no outro, porque é movimento constante. Isso, a meu ver, tem implicações importantes para a ciência histórica. Eu vou tentar desenvolver isso. Por quê? De acordo com essa interpretação, a existência não apenas tem um passado objetivamente e pode escolher um passado ou outro. Ela sempre é o seu tercido. A facticidade da existência, o fato de ser, não se confunde com o ser no presente. O ser no presente não resume, não esgota o fato de ser. O fato de ser é temporalizado, ele é radicalmente temporal. Ou seja, ele se movimenta nessas três instâncias do tempo por vir ter sido e atualidade. E, ao mesmo tempo, ela é finita, marcada pelos seus dois fins. E é nesse movimento dinâmico de extensão que a gente encontra, então, uma interpretação existencial do fenômeno temporal, do humano. e, na medida em que essa existência acontece no mundo histórico, essa constância de si mesmo, Heidegger chamou de historicidade em sentido próprio. Isto é, corresponde ao ser para a morte não apenas ter objetivamente uma história, mas de ser ele mesmo a sua história, ele é a sua história, o seu tercido. Significa, então, que temporalidade, finitude e historicidade são dimensões fundamentais e originárias da existência. E a suspensão de um a um desses termos implica, necessariamente, a suspensão dos demais, como a gente pôde ver na fala do FM 2030. Ao suspender a própria ideia de existência e finitude, ele suspendeu também a dimensão do ser histórico. Então, é para dizer, estuda para dizer, então, que existe a correlação íntima desses três termos, temporalidade, finitude e historicidade. Historicidade, que eu vou chamar aqui de ser histórico também, e que, estou afirmando, deve ser recolocado como tema de investigação. Então, a partir de agora, eu vou discutir agora mais de perto como é que é possível tratar dessa dimensão existencial do ponto de vista histórico-historiográfico. O ponto-chave é a ideia de que somente porque a existência é histórica, no fundo do seu ser, é que ela pode, então, dar-se uma história e tematizar essa história de forma explícita. Ou seja, dar-se uma historiografia, entendendo historiografia em sentido mais amplo. Em outras palavras, o ser que compreende a sua própria situação como histórico, é aquele ser que abre para si a possibilidade de articular uma interpretação histórica de si mesmo. Nesse sentido, então, a historicidade é o fundamento existencial da historiografia, pois toda a abertura historiográfica da história já está radicada na historicidade da existência. Porém, as formas pelas quais essa abertura da história, essa apreensão explícita da história que é a historiografia pode se dar, as formas pelas quais isso pode se dar são muito variadas. E, evidentemente, a abordagem científica da história não é nem a mais evidente, nem a mais cotidiana de se realizar essa abertura. Para me fazer entender um pouco melhor, a historiografia acadêmica dá conta de certas dimensões do ser histórico, mas ela não pode abarcar o ser histórico na sua totalidade, porque o ser não é objetificável, ele não é definível em um conceito só, dirá o Aristóteles. O ser se diz de vários modos, isso a gente tem que entender de forma radical, o ser é o conceito mais universal e o mais indefinível. Então, a historiografia acadêmica não detém o monopólio do ser histórico, mas é o ser histórico que dá origem às historiografias, tanto a acadêmica quanto a outras formas de apresentação da história. Assim, o ser histórico pode se abrir de formas plurais, sendo que nenhuma delas pode dar conta do seu todo. Nesse caso, então, uma investigação sobre as formas de abertura e a apreensão da historicidade deve valer-se da pluralidade e não esconder essa pluralidade, nem tomar essa pluralidade como um obstáculo. Deve-se valer dessa pluralidade. Isso quer dizer em termos práticos o quê? Que, com isso, torna-se ampliado o escopo de objetos possíveis de uma história da historiografia, que pode ir além do comentário crítico de produções coisentes com o cânone, aceito por aí, né? Aceito por aí não, na academia, né? A isso, eu chamo o testemunho do professor Manuel Salgado, aspas para ele, a historiografia, a, com a crase, a historiografia como área de investigação, caberia, entre outras, a tarefa de se interrogar acerca dessas inúmeras formas de produção do passado e dos regimes correlatos de escrita que se instauram para significar esse conjunto pretérito de experiências. A história da historiografia pode, então, lançar-se para análise de outras formas de apresentação da história. Então, eu tenho uma ampliação do escopo. A pergunta que logo surge, então, é qual estratégia adotar para uma investigação desse tipo? Porque eu ampliei o escopo, mas aí eu preciso, então, restringir o tema e o objeto. Um primeiro passo, a meu ver, seria considerar as historiografias como momentos singulares em que a existência tomou para si o projeto de abrir-se compreensivamente para a sua historicidade própria. É nessa pista que eu pretendo seguir, então. Uma história dessas historiografias poderia se direcionar, então, para a análise das formas históricas dessas aberturas. Essas historiografias poderiam, nesse caso, constituir-se como objeto possível de uma analítica da historicidade, retomando, então, o artigo do professor Valdeiro. Porém, ainda continuam em aberto como lidar com a pluralidade das formas. É aqui, então, que eu gostaria de trazer o tema da memória. Eu acho que pode ser interessante. Então, a minha hipótese é de que a memória constitua uma forma privilegiada, a primeira, eu diria, de abertura para a historicidade da existência. Como eu já mencionei, a existência caracteriza de novo, vamos repetir, um movimento para fora, uma dinâmica de abertura para o mundo, cujo sentido mais próprio é temporal. Heidegger descreveu as estruturas dessa abertura para o mundo. São quatro estruturas. Compreensão, quando eu me projeto, a disposição, quando eu já estou em algum estado de humor, a decadência, que seria um envolvimento com as coisas do mundo, e o discurso, que é a articulação linguística dessas estruturas. essas quatro estruturas, então, formam a abertura do Dasein. Nesse sentido, aí eu já estou aventando a hipótese. Poderíamos dizer que uma abertura privilegiada para a historicidade seria justamente aquela que pudesse integrar na sua própria constituição uma conjugação mais orgânica dessas estruturas. assim, a memória aparece como uma possibilidade fundamental, porque ela combina dimensões muito diversas que convêm à pluralidade das estruturas da abertura, porque eu tenho a memória afetiva, eu tenho a memória social, eu tenho a memória sensório-motora, eu tenho a memória declarativa, eu tenho a memória involuntária, coletiva, pessoal, enfim, eu tenho uma diversidade de figuras da memória, né? Então, a hipótese seria, a historicidade é um modo de ser do homem, a memória é uma possibilidade, a primeira, eu diria, de abertura compreensiva para o ser histórico, para a historicidade do ser, né? Então, se a historicidade é um modo de ser, a memória é um ente privilegiado para investigar o ser histórico. Essa seria, então, a tese, a estrutura fundamental da tese. Ente. Aqui, então, propõe que a memória deve ser entendida, não apenas como lembrar, mas a própria dinâmica entre lembrança e esquecimento. A memória já pressupõe esquecimento, ela é a própria dinâmica, lembrança e esquecimento, e ela se torna ativa no próprio exercício de existir. Nesse sentido, a memória não se reduz, então, a uma faculdade psíquica de retenção de informações, uma propriedade neural, cognitiva, entre outras. Não, ela não é isso. Ela compõe, na verdade, um espaço existencial fundamental por meio do qual o fenômeno histórico pode se desvelar. Para endossar esse ponto, eu chamo outro testemunho desse vez do hermeneuta Hans Gadamer, que diz assim, só fazemos história na medida em que nós mesmos somos históricos. Significa que a historicidade da presença do Dasein, em toda sua mobilidade do relembrar e do esquecer, é a condição de possibilidade de atualização do passado. Então, de acordo com o nosso Gadamer aqui, a historicidade da existência movimenta-se no jogo entre relembrar e esquecer. E é nessa dinâmica que se dá o que ele chama de atualização do passado, mas no contexto ele quis dizer o conhecimento do passado, a compreensão do passado. Portanto, a memória, então, da forma como, isso que eu queria colocar para a avaliação de vocês, ela seria um ente privilegiado para uma mediação entre ontologia e epistemologia da história, devido a sua dupla característica de, por um lado, pertencer à constituição histórica do humano e, por outro lado, de ser ela mesma a própria possibilidade de apreensão e articulação compreensiva do fenômeno histórico. Pense ser possível, então, dizer que a memória, enquanto possibilidade existenciária, concretiza e torna em ato o movimento e dinamismo próprio da historicidade da existência. Assim, a memória surge como um objeto possível, interessante, para uma investigação pautada e uma analítica da historicidade. E, na medida em que a memória se torna ato, ela também comporta, nela mesma, um índice temporal próprio. Mas, não existe apenas uma forma de interpretar esse índice. Bom, então, vou falar rapidamente sobre as temporalidades possíveis da memória. Ao falar da memória, muitas vezes se diz que a memória consiste em uma operação de presentificação do passado. A tradição diz que a memória presentifica o passado. Em si mesmo, essa formulação quer indicar que os tempos da memória não são facilmente separáveis entre si. O passado da memória quer se fazer ativo no presente, porém, não na sua originalidade pura, mas como um presente passado. Isso é a formulação que a tradição metafísica ocidental nos legou. De acordo com essa mesma tradição, o presente futuro tomou a forma conceitual de expectativa, que consistiria no polo oposto no movimento da distensão da alma. Isso é o Santo Agostinho, a alma se distende entre expectativa, lembrança e atenção. Mas, se eu estou chamando atenção para a dimensão existencial do fenômeno histórico, estou chamando atenção para a memória como uma janela privilegiada para entender a constituição do fenômeno histórico, então é preciso interpretar a temporalidade da memória na arquitetura existencial do tempo, ou seja, na dinâmica entre por vir, ter sido e atualidade, não nos termos passado, presente e futuro. Então, essa seria a tarefa. Enquanto possibilidade de abertura do seu histórico, a memória pode ser objeto de engajamento, a existência pode engajar-se com a sua memória em diferentes níveis e formas, mas sempre colocando em jogo a sua constituição fenomênica, fundamental e as suas dinâmicas de funcionamento. Então, a existência tem como possibilidade sua envolver-se com a memória, engajar-se com ela de maneira direta e explícita. Nesses engajamentos, a memória é ativada no interior de um projeto existenciário. Portanto, nesse sentido, ela também se temporaliza a partir do porvir. no próprio movimento do projetar-se. O porvir, claro, que sempre atualiza o que vigora por ter sido. Quando a memória, então, é tomada explicitamente como projeto, ela se atualiza e permite vislumbrar a quem interessa investigá-la, permite vislumbrar a sua própria constituição fenomênica. memória. Nesses momentos, então, explicita-se, nunca de maneira total, claro, o funcionamento da dinâmica lembrança-esquecimento. Esses momentos de explicitação, de engajamento, configura, então, a meu ver, um campo de objetos de interesse capital para essa pesquisa. Ora, ao longo da história, esses momentos de engajamento com a memória foram amplamente documentados, inclusive, foram escritos literariamente sobre as diversas formas de memorialismos, cartas, diários, autobiografias, confissões, memórias, etc. Então, talvez seria o caso, e aí já caminhando um pouco para a conclusão, de apontar para algumas possibilidades de investigação sobre a historicidade através dessas literaturas de memórias. Parece que ali a gente pode ter uma chave interessante para analisar a constituição do fenômeno histórico. A tradição literária do memorialismo já se ocupou em descrever e intensificar a pluralidade de figuras e formas da lembrança e esquecimento. Assim, propõe considerar o memorialismo como um campo discursivo que tem como meta uma apreensão explícita da história, mas que preserva características específicas em relação à historiografia acadêmica. A ideia chave que eu pretendo colocar é que o memorialismo, enquanto um modo de abertura da história, permite vislumbrar por diferentes ângulos a constituição histórica da existência, uma vez que é essa historicidade que justamente constitui o seu tema e o seu motivo principal. Caso tudo isso faça sentido, então, penso que abre-se assim um caminho para considerar a literatura de memórias como objeto possível da história da historiografia, enquanto analítica da historicidade. Sendo assim, então, vale ressaltar que memorialismo e historiografia, de novo, não são formas idênticas de apresentação do passado e o conhecimento do passado que se produz nessas formas não são sobrepostos, não são idênticas. O memorialismo possui um estatuto epistêmico e literário próprio, que, aliás, não se reduz à dicotomia tradicional entre história e ficção. O memorialista não é um historiador e nem um ficcionista. Ele seria mais do que um testemunha da história, cujo escopo se restringe, na maior parte das vezes, aos acontecimentos diretamente vivenciados pelo narrador ou aos de sua geração ou aos de seus antepassados mais próximos. Além do mais, o memorialista não recorre aos mesmos procedimentos de um discurso metodologicamente orientado de apresentação do passado, mas faz da própria subjetividade a matéria e a perspectiva do relato. Isso exige perceber que o estudo crítico desse tipo de escrita, de memórias, exige estratégias específicas. em função das suas características próprias, a posição do narrador, o estatuto da verdade e da referencialidade do relato, enfim. Então, nos termos de uma analítica da historicidade, o foco fundamental na leitura das memórias residiria não na estrita verificação factual das informações apresentadas, porque não é essa a perspectiva do relato, mas antes das maneiras com que o autor, narrador, personagem, nesse caso são idênticos, abre-se para o seu tecido na forma de uma narrativa, utilizando-se das ferramentas da memória. Portanto, o passado que se elabora nas literaturas de memórias não se esgota no registro da verdade factual, mas da verdade como experiência, que, a rigor, não se deixa reduzir aos ditames da metodologia científica moderna. só para deixar claro, eu não estou querendo insinuar que o historiador deve ser memorialista aqui, mas apenas de tomar essa forma de apresentação da história como um dos objetos possíveis do historiador, para o historiador analisar e criticar. Nesse sentido, então, eu acredito que as literaturas de memórias poderiam funcionar como um precioso acervo para uma história das sensibilidades temporais, ou seja, sobre as formas de compreensão e disposição da existência para a sua própria constituição histórica. Então, a gente poderia pensar em dispor esses textos memorialísticos numa perspectiva historiográfica, como objetos possíveis de uma pesquisa, cujo tema é o ser histórico. O ser histórico não pode ser um objeto, porque o ser não é objetificado, mas a memória enquanto ente e a literatura de memórias poderia ser, imagino, aí a hipótese, um objeto privilegiado para que a gente pudesse vislumbrar o tema do fenômeno histórico. Então, passo agora para as considerações finais. O que eu apresentei aqui foi basicamente, então, a armadura teórica do projeto. Se a gente pudesse resumir numa frase, seria a existência é histórica. A existência é histórica. a proposta da pesquisa é desdobrar isso em três momentos, três perguntas. O que isso importa para o historiador? O que importa que a existência é histórica? Segundo, como tematizar essa historicidade da existência de um ponto de vista histórico? E terceiro, que resultados podem surgir de tal investigação? Claro, o limite mais evidente dessa apresentação foi não ter colocado em prática essa leitura teórica na leitura dos textos de memórias. Evidentemente. Só para finalizar mesmo, eu gostaria de ressaltar que essa pesquisa dialoga também com duas tendências contemporâneas do campo da teoria da história. O primeiro é o boom memorial, memory boom, e o segundo é o chamado giro da experiência, que tem passado aí as humanidades, o retorno do indivíduo, da experiência. Então, por hoje é isso, coloco para discussão as questões, sei que está, às vezes, confuso, está errado mesmo, enfim, coloco para avaliação de vocês. Obrigado. Obrigado.